Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos continuar colorindo com canetinha. Vocês lembram qual letrinha nós faremos hoje? Nós fizemos a letrinha A, a letrinha E, a letrinha I, a letrinha O e a letrinha U. E eu prometi que eu ia ensinar uma musiquinha para vocês. Vocês lembram? Então, hoje nós temos um convidado especial. Olha quem veio fazer aula com a gente hoje. O ursinho! Ele veio te ensinar uma linda musiquinha. Prestem atenção. Nós vamos cantar a musiquinha das vogais. Ajudem o ursinho, tá bom? Assim, ó! A, A, A faz a abelinha E, E, E faz a estrelinha I, 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 faz o índiozinho Ó, ó, ó O óculos da vovó U, U, U O urso se escondeu E quando viu o amigo Ele apareceu Viu? Viu? Ele adorou ver vocês Gostaram da musiquinha? Vamos cantar mais uma vez? A, 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 A faz a abelinha E, 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 E faz a estrelinha I, I, E, E faz o índiozinho Ó, ó, ó O óculos da vovó U, U, U O urso se escondeu E quando viu o amigo Ele apareceu Muito bem Vamos fazer a atividade Com a letrinha do urso Hoje, a nossa letrinha É a letrinha U U de urso De uva De unha Vamos colorir de canetinha Você pode escolher a cor Que você quiser Eu vou pintar minha letra U De marrom Em homenagem ao nosso ursinho Convidado de hoje Lembrem-se de ter muito cuidado Para não sair de dentro da linha E não ficar com a canetinha Muito tempo parada Para não furar a sua folha Cuidem bem das suas coisas E também da sua atividade Vocês gostaram da visita do ursinho? Ele ficou muito feliz De ver tantos amigos Está ficando linda A sua atividade Eu estou amando Ver o que você está fazendo Do seu jeitinho Já estou quase terminando E vocês Não tem problema A gente espera Tenha muita atenção E muito capricho Terminaram? Sim Vamos pintar a frutinha Que tem ali É uma uva Qual é a cor da uva? Tem uva Tem uva verde E tem uva roxa Que cor vocês vão pintar? Eu vou fazer a minha roxa E vou pintar só as folhinhas de verde Mas você pode fazer Do jeito que você quiser Ok? Podem começar Vocês gostam de comer uva? Sabiam que comer fruta É muito importante Para a nossa saúde? Agora eu vou pintar As folhinhas de verde Muita atenção E muito cuidado Prontinho Eu já terminei A minha atividade de hoje Vocês conseguiram terminar? Ainda falta o nosso nome Falando nisso Você nem contou Seu nome para os amigos Ursinho Ah O nome do ursinho É Ted E ele disse Que ficou muito feliz Em conhecer vocês Vocês gostaram De conhecer o ursinho? Ele está mandando Muitos beijos Vamos escrever O nosso nome Eu vou colocar O meu nome E vou colocar O nome do Ted Porque hoje Ele me ajudou A fazer a atividade Lembrem-se A minha atividade